Boa noite, amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver mais uma questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. Com apenas um clique você vai ter acesso a muitas questões comentadas do exame de suficiência para estar crescendo, estar agregando conhecimento e estar fazendo bonito na hora da prova. Então, dê um clique, compartilhe o vídeo nas redes sociais, dê um joinha se possível, caso gostar, e vamos juntos estudando para poder estar evoluindo na carreira. Bom, hoje vamos resolver mais uma questão, como já foi dito, que é a questão número 33, que fala o assunto da NBCTG, Normas Brasileiras de Contabilidade, Técnicas Gerais, Estrutura Conceitual, o famoso CPC00, caiu aí no bacharel em Ciências Contábeis, no primeiro exame de suficiência de 2014. Então, vamos estar resolvendo ela aí juntos. Essa prova, ela caiu com bastante norma, ele queria que você conhecesse bastante as normas, a letra da lei, e a tendência é que as novas provas também continuem nesse estilo, que é bem puxado, e a gente tem que estar estudando junto para poder estar aprimorando, para poder estar fazendo bonito na hora da prova. Questão 33, considerando que dispõe a NBCTG Estrutura Conceitual, a respeito das características qualitativas da informação contábil financeira útil, julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falso. Em seguida, assinale a opção correta. Então, ele vai dar aqui quatro afirmativas para a gente, e depois a gente tem que estar colocando se é verdadeiro ou falso, e está encontrando a sequência correta, que vai aqui na letra A, na letra B, na letra C, na letra D de dado, tem sequências com F de falso e V de verdadeiro, e a gente tem que estar vendo como que é a sequência verdadeira, a sequência que ele pede para a gente. Por exemplo, aqui, ele fala que no item 1, para que a informação contábil financeira seja útil, ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a representar. Aí você vai lá, marca verdadeiro ou falso, assim também no item 2, no item 3 e no item 4. Então, eu vou pedir que vocês pausem o vídeo e tentem responder a questão. Em seguida, eu vou estar mostrando para vocês a resolução do exercício, e onde que você pode estar buscando isso aí na norma, no CPC00, para poder estar nunca mais dando esse tipo de questão e fazendo bonita na hora da prova. Então, pause o vídeo e tente responder, em seguida a gente vai estar conferindo juntos, estudando juntos. E aí, galera, pausaram o vídeo e tentaram responder? Vamos, então, analisar cada alternativa. No item 1, ele falava o quê? Para que a informação contábil financeira seja útil, ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a representar. Essa alternativa 1, ela está correta, porque ele fala aí na norma CPC00, que se a informação contábil financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a representar. Ou seja, ela tem que ser confiável e ela tem que ser relevante. Não precisa ser uma informação irrelevante. Ela tem que ser relevante e representar exatamente o que ela se propõe a representar. Então, é exatamente o item da norma. E o NBC3G Estrutura Conceitual diz exatamente isso no parágrafo dela lá. Então, você pode estar procurando e você vai encontrar exatamente isso. É a letra da lei. Eu recomendo você estar ditando no Google, CPC00, ou então NBC3G Estrutura Conceitual CPC00 no Google, você consegue entrar e baixar totalmente grátis a norma para você poder estar lendo. E o PDF é bastante, como é que fala, ele é bem intuitivo, ele é bem esclarecedor, e geralmente nas provas de exame de suficiência, o que ele pede é exatamente isso aí, é a norma literal. No item 2 fala, A utilidade da informação contábil financeira é melhorada se ela for comparável, verificável, tempestiva e compreensível. A alternativa é correta, né? Na norma, concluindo o mesmo parágrafo, a utilidade da informação contábil financeira é melhorada se ela for comparável, verificável, tempestiva e compreensível. Para quem não sabe, a palavra tempestiva está relacionada a tempo, né? A informação contábil tem que ser assim, vamos supor, se ela aconteceu agora, você tem que estar registrando ela o mais rápido possível, de preferência agora, mas se não der, o mais rápido possível. Não adianta você registrá-la daqui 20 anos lá na frente, que vai ter passado o tempo e ela vai se tornar irrelevante, tanto aí contradizendo com o item 1. Então, tem que ser comparável, verificável, tempestiva e compreensível para todo mundo, não apenas para o contador, para o leigo também, principalmente. Porque a gente tem que pensar que o usuário da informação contábil nem sempre é contador, ele não tem o conhecimento técnico, você tem que traduzir para ele, né? Pode ser um empresário, mas às vezes ele não tem o conhecimento e você tem que estar deixando compreensível para todo mundo. No item 3 diz, informação contábil financeira relevante é aquela capaz de fazer a diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. Está correto também, né? Ele diz ali na norma que a informação contábil financeira relevante é aquela capaz de fazer a diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. A premissa básica da contabilidade é produzir informações relevantes, né? Tempestivas, que possam, assim, ser... possam ajudar na tomada de decisões, né? Exatamente isso aí que diz aí no item 3. Então, ela está correta. A única que estava errada era o item 4. Vamos ver o que está errado nela. Comparabilidade é o mesmo que uniformidade e consistência. Bom, é exatamente o oposto, né? Que diz na norma. Comparabilidade não significa uniformidade. Para que a informação seja comparável, coisas iguais precisam parecer iguais e coisas diferentes precisam parecer diferentes. A comparabilidade da informação contábil financeira não é aprimorada ao se fazer com que coisas diferentes pareçam iguais ou ainda ao se fazer coisas iguais pareçam diferentes. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Comparabilidade, ele fala que é o mesmo que uniformidade e consistência. Não tem nada a ver. Na verdade, é o oposto. Então, está errada essa questão. Sendo assim, é apenas o item 1, 2 e 3 que está correto, né? 1, 2 e 3 está correto. Portanto, aí, né? Gabarito letra D de dado. O item 1 é verdadeiro. O item 2 é verdadeiro. O item 3 também. E o por último aqui, né? Está falso. Gabarito letra D de dado. Se for alguma dúvida, eu peço que vocês comentem no vídeo aqui embaixo. Vou ter o maior prazer em respondê-las, né? Bom, e agora eu vou falar um pouco aí sobre o curso em apostilas PDF. O Contabilidade TV desenvolveu aí para você, que está em casa, um curso de contabilidade geral aí, que fala desde o básico ao avançado, com 890 páginas divididas em 10 módulos. Ele vai ensinar ali desde fazer o débito e crédito, até fazer as demonstrações complexas como DFC, DVA, enfim. Muita coisa legal aí. Tem o curso de contabilidade e custos, também que é uma dificuldade de muitas pessoas e que cai bastante nos concursos, no exame de eficiência. É 5 módulos com 294 páginas. E a auditoria, que também é muito importante estar conhecendo, né? 536 páginas aí para você poder estar estudando. Qual que é o valor? Cada um dos cursos custa apenas 20 reais. Você vê que é um valor bem simbólico, barato, né? Fácil para você estar adquirindo. Se você quiser apenas o pacote 1 de contabilidade é 20 reais, o pacote 2 de auditoria também sai por 20, o pacote 3 de custo também sai por 20. E se você quiser tudo, você pede o pacote 4 para a gente, né? E aí você vai receber tudo por apenas 50 reais. Ao invés de pagar 60, você paga 50. Como que você vai comprar? Você vai estar mandando um e-mail para o ContabilidadeTV, roboteemail.com, vai estar solicitando o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. Ao depositar, você estará recebendo as apostilas por e-mail. Lembrando que as apostilas têm teoria, têm questões aí de exame de suficiência, e também questões de concurso público, passo a passo, bem detalhado, ali, destrinchado, para você estar podendo compreender e estar praticando em casa. São muitas questões, né? Muita teoria para você poder estar praticando. E também os vídeos aqui no canal são todos feitos baseados nessas apostilas. Então, se você quiser acompanhar os próximos vídeos e, assim, aprimorar ainda mais conhecimento, seria interessante você estar comprando elas. Bom, galera, é isso. Espero que tenham ficado bem clara a informação. Muito obrigado por assistir o vídeo, né? Eu vou pedir novamente para você estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube, basta dar um clique aqui neste link que eu estou passando no mouse. É bem fácil e é grátis, né? Com apenas um clique, você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis. E compartilhe os vídeos nas redes sociais, dê um joinha, curta a nossa página no Facebook. E vamos juntos aí, né? Agregando e melhorando aí na carreira. Valeu, que Deus abençoe, né? Jesus Cristo é grande na nossa vida. A gente tem que ter fé para poder progredir sempre. Fui!